Para relembrar Boca Livre, Toninho Horta e Fernando Brandes Uma alegre e quase humana Corpo pintado de branco e marrom E uma tristeza no olhar Como se conhecesse do milenar Ah, já não te encontro a espera ao pé da porta Correndo firme e bela, por descansando Tanto silêncio por todo lugar Tanto vazio se pode chegar A nosso território de brincar Almoço aos domingos, a velha fara Todos vão inventando novos segredos Fica a ausência branca e marrom E a tristeza milenar Mas os meninos voltaram a brincar Você ainda senti sem o teu olhar Te olhar Te olhar Te olhar Te olhar Tiana, 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 Tiana Tiana, Tiana, Tiana